São Paulo Cintura! Isso! Cheio de saúde! Saúde não interessa, o resto não tem pressa! São Paulo Cintura, o senhor pode me dizer onde é que a gente encontra o ômega 3? Podemos encontrar o ômega 3 no salmão, espinafre e azeite na semente de salva hispânica, conhecida também como chia. E o texto não era esse, cara, senhor. O texto não é esse, professor. Oi? Você tá maquiado, São Paulo Cintura? Aonde, professor? Você falou, né? São Paulo Cintura, veja, está maquiado no pescoço. São Paulo Cintura, que marcas são essas roxas no seu pescoço? Eu falei... Justamente na parte de trás, São Paulo Cintura? Linda Rosa, você fala tudo? O que significam essas mochas? Não sei, pessoal. É kimono jiu-jitsu. Do pescoço é um tremão... Do pescoço? Do pescoço? É, do kimono, uma estrangulamento, pessoal. Tá parecendo uma mordidinha. Não, professor, kimono mesmo. Você tava falando da chia. Da chia, professor? A chia. A chia significa força, pela energia que nos proporciona. Ela tem todos os aminoácidos essenciais para o perfeito equilíbrio do nosso corpo. É o sonho de quem faz dieta, porque elimina a fome, limpa os intestinos e equilibra o açúcar do sangue, evitando a diabetes 2. Portanto, meu irmão, põe a chia na sua alimentação e tenha muito, muito, mas muito mais saúde, porque a saúde é o que interessa, o resto? O que interessa? Yeah! Chia ouroza, sabe? Chia? Professor, eu uso chia, ou seja, salva hispânica, quatro vezes, cinco vezes por dia, misturado na vitamina. Professor, o Cinturinha, o Cinturinha, ele está sabendo disso? O que o senhor toma o chia, professor? Claro, ele toma junto comigo, quando vai na casa dele. Cinturinha! Ai, hoje está difícil. Parícia, joga no vento, né? Parícia! Sempre malhado, nunca parado e com a renovação até aliviado. O senhor reparou que o seu tio está marcado no pescoço? Não, reparei, deixa eu dar uma olhada. Do outro lado. Que tio do céu! Que pegada, hein? Você tem alguma pegada? O senhor tem alguma coisa a ver com isso? Jamais, nem no Brasil eu estava. O senhor estava lutando com ele? Não, eu não. Eu estava lutando com o senhor? Não, não, não mais, né? Tá bom, já estou. Você perdeu demais, hein, titio? Você falou o que é? Isso é quebração. Jiu-jitsu? Não, eu estou tentando com uma menina chamada Tamara. Jiu-jitsu, ela... Oh, Tamara, é verdade. Pegada forte da Tamara. Mas o que a chia está a ver com o seu tio? A chia? Professor, sabe que com o passar do tempo, o titio anda meio rabugento, reclama de tudo, e quando acorda com a pá virada, ele chia o dia inteiro, mano? Poxa, esse menino. Eu te amo, titio. Hoje não foi ruim, não. Hoje não foi ruim, não. Eu gostei, eu gostei. Foi fraco, Zan. Chega, 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 seu povo. Fala aquela frase. Não era pra falar? Não era pra contar? Não era pra contar. Atenção, juventude. Tome essa atitude, venha para a geração saúde. Pare de fumar, pare de beber, drogas nem pensar. Pense na sua saúde, porque saúde é o que interessa, o resto não tem peça. E já que o papo é diabetes 2, homenage aquele que é cheio de diabetes 2. Seu Zé Bento, levantando aqui. Valeu, vamos lá. Um, dois, três, quatro. Semente de chia é saúde e energia. Semente de chia é saúde e energia. Semente de chia é saúde e energia. Saúde é o que interessa, o resto não tem peça. Saúde é o que interessa, o resto não tem peça. Ia, iê! Ia, iê! Isso aqui é homem. Isso aqui é homem. Seu Paulo Cintura, hoje gostou, não é? Hoje foi brato. Não, foi bacana. Gostou porque seu sobrinho falou assim, titi, eu te amo. Não. Aplausos